Eu vou mostrar aqui, ó, bem rapidinho, como que funciona o processo pra ativar a ativação. Você vai precisar ter três informações, que é o servidor, o número da conta, e a conta da senha. Isso daqui é enviado no teu e-mail quando você abre a tua conta, conta do Marketers, ok? E você vai ter que ter o link também, que é esse link aqui em cima, que é o link da estratégia, né? Então aqui a gente tem o nome da estratégia, tem todas as informações da estratégia aqui do lado. E aqui embaixo você vai ter que clicar em Accept, e vai clicar em Registro. Clicou em Registro ali embaixo, vai registrar, vai acessar, ok, vai dar um ok aqui. Vai clicar aqui, ó, do lado superior direito em Actions, Active e em Active. Ok, ó, a ativação foi concluída. Muito rápido, muito fácil, bem tranquilo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ali, ou entra no site ali e solicita mais informações, ok?